DJ RD, tá bom pra você? Não se hipnotiza no meu placo, a diferença é que cê fala eu faço A diferença é que cê fala eu faço Eu já aprendi, a crítica tem de monte, se for pra te ajudar ele se esconde Mas não entende nada, minha cabeça é cesturada, rouba a cena em qualquer quebrada Sem falar que é ostentação, troca a palavra, é superação Fácil criticar, tô no topo, cadê você quando eu passei do corpo? Minha filha nasceu e já tá rica, porque a mãe dela que é zica Porque a mãe dela que é zica Pode falar que a Dani Roussezica A dizer que sei que...